Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira e hoje eu quero ensinar um musicaço, eu quero ensinar a música Enche-me na versão da Sarah Beatriz, é uma versão em sol maior e também a Amanda Ferrari, também é a mesma versão, tá bom? São a mesma forma de tocar, bem tranquilo também, em sol maior, são os mesmos acordes eu quero ensinar pra você aqui, eu vou deixar aqui em cima no card, tá bom? Também a versão do Isaia Saad, desse musicaço que é Enche-me o Isaia Saad também gravou junto com a Gabriela Rocha vou deixar também aqui uma versão da Fernanda Madalone que ela também gravou essa música também, Enche-me, é um musicaço e você não pode ficar sem tocar essa música aí então eu já te convido a você a deixar esse like aí pra poder ajudar aqui no canal pra divulgar pra mais pessoas e se inscrever no canal, ativar as notificações então compartilha com alguém, passa aí pra galera esse é um pedido de um inscrito aqui, o Lucas e é pra todos vocês, beleza? vai começar com o solo na introdução vou tocar ela toda, depois a gente troca uma ideia aí bem tranquilo, bem fácil vamos lá então, bora começar esse tutorial aí, vamos lá então começar aqui pela introdução Deus proveu o fogo Deus proveu o Espírito Deus proveu o Espírito Deus proveu o Espírito Dus proveu o Espírito Deus proveu o Espírito O vibrador Deus saque em quem dores USB Deus proveu o Espírito Deus proveu o Espírito Deus proveu o Espírito Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Com sua glória Com sua glória Enche-me Até transbordar Com sua glória Com sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Vou mostrar aqui o solo Vai fazer assim A base do solo é Dó E depois Sol Tá bom? Então você vai usar aqui E Sol Então o solo vai ser Mi Ré Mi Ré Mi Ré Sol Lá Si Mi Ré Mi Ré Mi Ré Sol Lá Si Esse é o solo da introdução Então vai dar o primeiro Mi junto com o Dó Depois você pressiona o Dó Mi Ré Mi Ré Mi Ré Sol Lá Si O Si junto com o Sol da mão esquerda Só no Si que vai pra Sol Então eu vou iniciar Mi Ré Mi Ré Mi Ré Sol Lá Si Tá ok? Então como é que vai ser o início? Vai ser assim ó Mi menor Deus proveu o fogo De novo ó Tá bom lá Aqui né Só segurar Tá vendo? De novo Vamos lá ó Ok? Aí vem Aí vem Sol com baixo em Si Enche em Mi Ré Mi Ré Sol Lá Si Sol, Si, esquerda, Mi dobrado, mão direita, no Sol, Si, Ré, Sol, Si, Mi, Sol, tá bom? Depois você tem Dó, depois você tem Ré, Dó normal, tá? Dó, Mi, Sol, Dó aqui, Ré, Ré facilita e Lá, Mi menor, normal, já passei isso, Sol com baixo em Si, você vai fazer Sol na mão direita, Ré, Sol, Si, Mi dobrado aqui em Si, então você tem aqui Sol na mão direita com baixo em Si, então esses são os acordes, tá bom? Então vamos lá, de novo, Mi menor, Sol, Dó, Ré, Mi menor de novo, né? Sol com baixo em Si, esses são os acordes, bem fácil, bem tranquilo, e a forma da batida é 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Da Mi menor, 1, 2, 3, 4 Aí troca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Lembrando que eu vou colocar aqui a cifra e vou colocar o pad também dessa música, o pad em Sol, aí você faz aí o download, baixa aí o pad, aí rapidinho você baixa, né? Que é do tom de Sol essa música, beleza? Então tá, então, então é isso aí, a música da Sara Beatriz, desse jeito que eu mostrei pra vocês aqui, e também pegando aqui já a Amanda Ferrari, que é a mesma coisa, então, beleza? Vou colocar aqui o refrão pra você ver, ó Enchi-me até transbordar com sua glória, com sua glória Enchi-me até transbordar com sua glória, com sua glória, enchi-me até transbordar 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 com sua Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar com sua glória, com sua glória. Enche-me, até transbordar com sua glória, com sua glória. Ok, é isso aí, espero que eu tenha conseguido ajudar você. Até o próximo vídeo, tchau, tchau, valeu!